Projeto Unicircuito de Bike e Concertos de Música neste sábado em São Paulo. Quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Marcela Terra. Oi Marcela, boa tarde. Boa tarde Ana, boa tarde a todos. Olha, são sete roteiros e ao longo de cada trajeto terão cinco grupos musicais. Vão separadas aí de 20 minutos pra assistir cada grupo desse. Vai acontecer nos bairros da Barra Funda e do Campo Selísio. Cada passeio dura até duas horas e meia. Eu vou conversar com a Giane, que é musicista e idealizadora do projeto. Giane, boa tarde. Como foi que surgiu a ideia desse projeto? Boa tarde Marcela. Eu sou musicista, toquei no Teatro Municipal por muito tempo. E sempre fui preocupada em como trazer mais pessoas pra música clássica, pra música instrumental. Então eu pensei num projeto onde teríamos vários grupos musicais se apresentando quase que simultaneamente em um bairro. E comentando com um amigo. Ah, será que as pessoas vão gostar? Ah, eles vão poder andar de um lado pro outro. Eles falaram, eu vou de bike. Eu falaram, ah, que legal. Você vai de bike? Vamos trazer os ciclistas. E mais, quem já gosta de música, vamos colocar as pessoas pra pedalar. E como recompensa, ouvir um pouquinho de música em cada parada. Bom, e se você não tem bicicleta, pode ir a pé de transporte público, pode ir de carro. Vamos dar uma palhinha aqui pra vocês? Lindo, né? Bom, são só 60 vagas por cada roteiro. E você pode se inscrever no site www.cicloviamusical.com.br